Conjunto Residencial José Bonifácio, Regional Iguatemi, José Bonifácio, Parque do Carmo, é aqui que estamos porque daqui saiu o primeiro prêmio do último São Paulo da Sorte, 5 mil reais, ele ganhou sozinho, olha aqui ó, felizardo, ganhador, meu mais novo amigo, integrante da família São Paulo da Sorte, Jorge Alves Moreira, me conta como é que foi a emoção de ganhar no São Paulo da Sorte? A felicidade foi espontânea, né? O prêmio veio numa boa hora pra gente aí, né? Ajudar bastante. Quais são os planos aí pra esse prêmio? A gente tem bastante plano, né? A gente tá pagando os estudos, tá construindo, então veio numa boa hora, realmente vai ajudar bastante a gente aí. E quem também é pé quente é o revendedor aqui, seu Hélio Dias da Banca Dias, que agora vai convidar todo mundo pra vir comprar São Paulo da Sorte aqui, né, seu Hélio? Isto mesmo, pode vir aqui na rua Jardim Tamoio, R$ 12.297 na Banca Dias. Olha aí! E revendedor pé quente que dá prêmio principal também leva vale-presente. Acho melhor se eu já pegar logo o seu vale-presente, isso que o Paulinho saia correndo com ele, viu? Tá chegando a hora de receber das mãos da nossa assistente da Sorte, Natália Portugal. O primeiro prêmio do São Paulo da Sorte, 5 mil reais, Jorge. Sim, sim. Agora eu quero aquela dica de ganhador, Jorge. Pra quem nunca comprou São Paulo da Sorte, o que você diria? A dica de ganhador é uma só, né? É comprar, né? É continuar comprando, acreditar, né? Como eu acreditei, comprei e ganhei, né? São Paulo da Sorte! Sua felicidade é aqui!